Começando mais uns 60 segundos do Ben, já deu o Fluminense 1x0 no Fla-Flu no finalzinho do jogo. E eu vejo aí uma histeria por uma grande parte de torcedores do Flamengo. Tem que mandar o Rogério Sen embora, tem que trazer o Renato Gaúcho. Gente do céu, primeiro que você precisa parar de usar o ano de 2019 como referência para tudo. Aquilo foi um ano fora da curva, deu tudo certo, um dos maiores anos da história do Flamengo. Mas aquele time não tem mais, aquilo acabou, mudou. O Flamengo continua o melhor time do Brasil, o Flamengo jogou bem. O Flamengo todos os jogos cansa de perder gols, perder gol, a culpa não é do técnico. O Flamengo joga para cima, o Flamengo vai para o ataque. Tem substituição que às vezes a gente não concorda? Lógico, como todo treinador tem. Jorge Jesus quando chegou no Flamengo foi contestado lá quando colocou, se não me engano, ou mesmo o Rafinha no meio de campo, alguma coisa assim. Então contestação sempre tem. Agora mandar embora, porque perdeu o Fluminense, discordo.